Música 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 Yo guys Welcome to my another video In this video, I'll tell you how to control a solo With Killjoy This is the new Killjoy This is the new Killjoy Because the old Killjoy Was very powerful But now this Killjoy has been nerfed Very badly Because the nade The opponents can see the nade From close area From this much angle as well From this much distance So So This is a new Killjoy I'll show you In the description I'll show you Now I'll tell you How to use What to use With Killjoy So First of all What I do In the pistol round In the pistol round In the pistol round I'll show you I don't do it for kills If you have to do it for kills If you have to play If you have to play Then you need a nade Don't take the alarm bot So what do I do In the first pistol round I buy a usb And I Put an alarm bot Over here So If anyone is coming From mid area Will You will Let Like you know That they are coming From garden now Okay And I set up my turret over here And I prefer Playing On heaven So I keep watching this area I try to get a kill Or if I don't get a kill I just Back off And The moment My turret Starts Shooting the A-man guy Who has entered the A-site I just peek And I try to get a kill And fall back And Play for the retake So this is the best area If you have to play For the team Then If 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 You have to 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 And To 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 ele fica muito confuso de que quem tem a gente não então essa é uma técnica muito boa para bater a turrets e você pode falar para a kill e informações então segundo eu mostro com dois set-up eu mostro se eu estou jogando solo na A-Side então eu só dois set-up um eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui ok eu vou colocar aqui e o alarme eu vou colocar aqui e o alarme ok ok e eu vou botar quando eu play solo ok eu não uso meu segundo nade porque agora o nerf foi então dois dois nade etc aqui set-up não muda não muda porque o nade é muito muito para o oponente as pessoas antes de plantar antes de plantar não tem nada antes de plantar então eu prefiro que eu não vou colocar porque o nade é é que está assim que Então eu vou fazer uma peça com um peça com a cover Então eu vou ter um anti-kill Ok? Eu vou ter um anti-kill, ok? Se eu não conseguir, eu vou ter um damage Porque ele está em baixo, então o que eu vou ter um heal? Ele vai ter um ataque de um ataque, ok? Se eu conseguir um kill, eu só ter um damage, então eu vou ter um under-heven Você pode levar alguém para conseguir um trabalho E como eu sei que o meu bot deu outrora Eu vou te dar um fonte e meu nade querendo E agora eu vou te dar um nade Uma forma de dar um nade Como você viu que ele foi no ground Porque você sabe que todos os personpos já estão indo Então você não pode esperar porque ele só terá um nade Eu não vou dar nada de logic, não vou dar nada de nitfake Então eu jogo Under Heaven Até que eu sou um dos inimigos para o meu cover Eu vou ter a guarda de todos os lugares E se eu não posso ficar em posicionado Se eu não posso ficar em casa, então eu posso ficar em casa Se você pode matar um ou dois, então eu vou matar E eu não consigo matar E assim eu não consigo matar Porque eu não consigo solos Não consigo solos Não tenho confiança Então você tem que ter 1 ou 2 kills Se você só solos Atleast com seus teammates E fazer isso Eu use a 2nd set-up Eu use a pistol round Primeiro eu coloco a turret Aqui Eu coloco a turret E eu coloco a turret E eu coloco uma arma aqui E um arma aqui Como o meu arma triga Então, eu coloco a arma Ok? Agora eu vou fazer um novo set-up Agora eu vou fazer um arma aqui Porque A arma aqui Quando eles viram em Então, eu coloco a arma aqui Então, eu sei que As eu sei que os inimigos estão Então, meu alarme vai Então, eu também Porque eu sei que os inimigos estão Então, eu vou abrir Então, os inimigos Então, eu vou abrir Para ver, eu estamos Imei Mas eu vou abrir Um E eu deixo de ir embora Então, os inimigos vão fugir E até que minha equipe já tem a cover E eles vão ter um sanduíche Então eles vão morrer do jardim Então eles vão morrer do jardim Então essa é uma boa estratégia Para mim, eu prefiro usar esse Ok? E quando eu tenho um ulti Você vai usar um ulti Como você vai usar um ulti? Quando você pode fazer O meu bot de bot Estou configurando o que você fez O seu bot de bot E o seu bot de bot O seu bot de bot O seu bot de bot E seu bot de bot E eles vão chegar O mano de bot Estou ligando Agora você também tem o bot Então o seu bot Aqui você paga o bot Fica o bot E o bot Say um prazer e depois de que vocês possam ter foregunte de alguma forma Vai dormir logo A gente já pensa que a gente não tem uma opção Além disso Então a genteemer não tem outra rechazada Tendo que tiram ali Até que eles tentam tirar a peça Sim, como os avés saibam Você vai estar aqui E assim a gente vai receber E quando eles precisam de você chegar e eles vão chegar com você e você não vai chegar então você vai pegar aqui e aí e aí você vai pegar 2 jogas e a gente vai ter uma opção e a gente vai ter uma opção e a gente vai ter um time e aí e eu uso um ultimo quando eu retake um ultimo e isso tem um balanço para daqui para daqui e eu vou dar uma coisa aqui e eu vou dar uma Main I'm closing e eu vou sair por aqui E aí eu vou sair daqui eu vou falar em aqui eu vou pedir a minha equipe e você só posso derrubar aquela vial e não vou botar alguém aqui por isso, pois mudançou E aqui vamos dizer que eu não vou ajudar vocês a usar esse set up é um bom set up use it e ver se você e um ultimo se eu moro em um lugar onde você mora então um ultimo use it um ultimo você vai encontrar um ultimo Você vai encontrar todos os homens aqui Você vai encontrar todos os homens aqui Ok? O melhor ultimo Se você quiser ultimo Essa área Olha, todos os homens estão ultiados Aqui é uma área onde os homens estão escutando Isso é um informe Todos estão aqui Então, preferir que você use esse ultimo E um A-Haven Usar ele Vai ter muito benefício Ok? Swarm grenade out